Opa, aqui é o Marcos Eduardo e hoje vamos falar a respeito do que é e como funciona a análise técnica e meu objetivo é que ao final desse vídeo você passe a entender exatamente o que é esse gráfico o que cada momento aqui representa, quais são as melhores oportunidades para compra e para venda claro, de uma maneira bem básica e simples, mas para você não ser um leigo a respeito do assunto você já vai começar a entender o básico de como isso tudo funciona então antes de tudo já se inscreva nesse canal, ativa o sino das notificações, deixa um like no vídeo, isso daí ajuda demais e o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, que é justamente o da corretora que eu estou usando aqui como exemplo para te ensinar como que é feita a chamada análise técnica então vamos lá, eu já estou aqui na Binance, então eu venho aqui na parte de trade, spot e eu já vou me deparar com um gráfico aqui, eu particularmente vou deixar esse gráfico aqui no modo trade view em escala logarítmica e automático, tá? então o que é uma análise técnica, enfim? uma análise técnica é nada mais nada menos do que você analisar um gráfico e só se basear no preço de um determinado ativo então você vai identificar movimentos passados para tentar prever um possível movimento futuro através de probabilidade, através de estatística então se o preço fez esse determinado movimento aqui por consequência o próximo movimento provavelmente, estatisticamente, é esse aqui vai para cima, ou então se o preço vai para baixo, vamos vender para comprar quando ele estiver lá embaixo se o preço subiu, vamos achar onde é esse momento de venda vender para que depois ele venha aí a fazer a sua devida queda, a sua devida correção então, quando a gente fala assim ah, mas está para surgir aí uma notícia deixa eu ligar minha luzinha aqui, né? está para surgir aí uma notícia, né? está para ser lançada uma informação no mercado que pode abalar totalmente o preço do ativo então isso daí é uma ação de ordem fundamentalista ordem fundamental quando você fala de preço, é análise técnica claro, o ideal é você unir análise técnica com análise fundamentalista mas, em tese, são pontos de vista diferentes tem gente que inclusive não acredita na análise técnica então é possível fazer dinheiro nesse mercado é possível trabalhar só com isso tem muita gente que ganha dinheiro com isso que faz dinheiro com isso mas, tem gente que só se tem análise fundamentalista esquece totalmente a análise técnica e fala, não, só o que importa são os fundamentos ah, só o que importa é o mercado como um todo só o que importa é isso e aquilo e tem também os extremos tem também o outro oposto, né? que é extremista que fala que só análise técnica importa e todo o resto é desculpa ah, não, mas daí o preço veio aqui e caiu tudo isso porque tem um fator técnico que aponta essa situação, né? então, eu acredito que o ideal é você nem ser um extremo nem outro é você observar os dois pontos a respeito do mercado e, é claro, com os dois modos você consegue fazer dinheiro, tá? então, antes de tudo, o que é esse gráfico aqui? o que são esse monte de informações? eu vou desenhar aqui do lado o que fica mais fácil pra você entender tá? lembrando que isso daqui é só o básico do básico eu desenvolvi um treinamento que te ajuda a entender e fazer dinheiro no mercado das criptomoedas tanto com renda passiva quanto com trade com análise técnica e também falo sobre fundamentos, tá? então, se você quiser conhecer é um preço super acessível tá muito bem explicado assim, foi um esforço gigantesco que eu fiz pra trazer um produto assim, que atendesse expectativas de quem quer conhecer o mercado e quem quer fazer dinheiro nesse mercado, tá? então, vamos lá daí vai estar aí na descrição também junto com o link da Binance então, o que acontece? quando a gente fala de análise técnica e de gráfico a gente olha aqui pra essas informações sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce o que é isso? são pessoas comprando e vendendo um ativo então, se eu tenho, por exemplo um abacaxi eu tenho aqui um abacaxi e eu quero vender esse meu abacaxi eu coloco o preço de venda a 10 reais eu tenho dois abacaxis o primeiro eu coloquei ele pra vender por 10 reais ele rapidamente foi vendido então, a gente pode considerar que o preço de venda do abacaxi naquela hora tá sendo negociado em torno de 10 reais certo? só que como eu tinha dois abacaxis eu fiz, eu vi que vendeu muito rápido eu posso, então, vender o meu segundo abacaxi ao preço de 11 reais espera aí vendeu muito rápido então, eu vou aumentar um pouquinho meu preço então, nessa segunda hora de trabalho eu vendi o abacaxi a 11 reais e daí, o que aconteceu? daí, o meu concorrente ele viu que o abacaxi tá sendo vendido a 11 reais mas, o que aconteceu? ele colocou o preço do abacaxi a 20 reais porém, ninguém quis comprar aí, esse abacaxi nessa hora e ele abaixou o preço então para 15 reais então, ele conseguiu vender o abacaxi ele vendeu um abacaxi outro abacaxi daí, teve um momento que ele começou a vender o abacaxi a 16 reais então, olha só que interessante a gente pode traduzir isso daí no gráfico dos abacaxis olha só então, na primeira hora isso daqui é uma hora segunda hora terceira hora quarta quinta sexta hora tá? então, na primeira hora foi vendido a 10 depois a 11 a 20 ele não chegou a ser negociado tinha gente querendo vender a 20 mas, ele vendeu a 15 reais na segunda hora as negociações estavam em torno de 15 depois na quarta hora, né? depois, ele foi aí a 16 nem lembro o valor que eu falei e assim sucessivamente então, a gente pode transferir isso daí para o plano cartesiano né? aqui embaixo a gente tem o tempo ah, desculpa aqui a gente vai ter o preço vou até colocar o contrário para já ficar igual o gráfico que a gente está usando aqui ó aqui embaixo a gente tem a variável de tempo imagina que eu estou desenhando um tzinho aqui tempo e aqui a gente tem a variável de preço então, aqui vai ser o preço a 10 a 11 aqui a 15 e aqui é 16 então, vamos traduzir isso ó primeira hora segunda hora terceira hora quarta hora quinta hora então, tecnicamente a primeira hora a gente põe um pontinho aqui a segunda hora um pontinho aqui para cima a terceira hora aqui e a quarta hora vai ser igual a ele e a quinta vai ser aqui em cima então, a gente une esses pontinhos ó vai ter um pontinho aqui outro aqui outro aqui outro aqui então, eu comecei a formar um gráfico daí, depois várias horas depois o preço continua andando ó continua andando foi para cima para baixo e assim as negociações foram acontecendo então, de mesmo modo quando eu estou analisando um gráfico é assim que a coisa funciona eu posso, inclusive mudar aqui o padrão desse gráfico para gráfico de linha deixa eu colocar aqui foi para o gráfico linha de base aqui ó gráfico de linha tá vendo? então, tecnicamente cada pontinho desse que formou essa linha é um pontinho que determinou aí o preço para a gente então aqui o preço do bitcoin ó estava a mais de 60 mil dólares tá vendo? que eu tenho aqui o plano cartesiano aqui é a variável de tempo e aqui é a variável de preço então com isso eu tenho o gráfico só que aí que tá mas por que que você fica usando esse gráfico aí com essas barrinhas assim né? o que que é isso aí? então esses daqui são os gráficos de candle cada candle deixa eu colocar aqui no gráfico de uma hora tá? então nesse momento cada candle ele vai representar exatamente uma hora e um candle ele vai carregar consigo quatro informações então saiba que por exemplo dentro de uma hora embora só tenha vendido um abacaxi naquele exemplo vamos supor que o pessoal tenha vendido 50 abacaxis por hora só um exemplo então isso significa que muito provavelmente dentro do espaço de uma hora o preço subiu teve gente que vendeu mais caro mais barato é uma feira livre o preço foi subindo caindo subindo caindo e assim foi então dentro de uma hora a gente também tem vários pontos de venda então o que acontece a gente vê que o preço naquela hora começou aqui ele chegou aí aqui pra baixo né então ó vou até desenhar já um candle aqui o preço começou aqui vou até desenhar de verde também pra ficar mais fácil a compreensão ó o preço começou aqui ele chegou aí aqui pra baixo ó tá vendo ele chegou aí aqui pra baixo vamos supor que ele terminou aqui ó o preço começou aqui chegou a vir aqui pra baixo ele subiu foi até aqui em cima e foi na verdade até aqui tá então um candle consigo ele carrega um conjunto de quatro informações a primeira informação né no caso se for um candle verde a primeira informação significa que deixa eu até pegar um candle real aqui que é mais fácil ainda da gente entender ó deixa eu pegar esse candle verde aqui ó então significa que o preço o preço começou a ser cotado aqui ser vendido aqui o bitcoin começou a ser cotado nessa região tá vendo nesse risco aqui ele chegou a cair chegou mas ele foi o preço inicial foi aqui então a primeira informação preço inicial a segunda informação é aonde terminou onde terminou essa venda qual foi a última negociação a última negociação foi nesse preço só que ele chegou a ser negociado mais caro então formou aqui uma sombra superior que é esse risquinho que tá aqui em cima esse risquinho aqui não dá pra circular direito mas enfim e chegou a ser vendido bem mais barato que é esse risco que tá aqui pra baixo então você imagina que justamente esse candle que a gente desenhou aqui deixa eu voltar pro automático esse candle que a gente desenhou aqui é uma representação dessa oscilação toda de preço e se por acaso o candle ele for vermelho a única diferença é que a gente ao invés de considerar que o preço começou aqui ele começou aqui em cima então o candle em si ele tem quatro informações ele tem o preço nesse caso do vermelho tá é o preço de abertura aqui o preço de fechamento ele fechou embaixo então ele é vermelho então o vermelho ele começa em cima termina embaixo então o preço de abertura preço de fechamento preço máximo que é a pontinha aqui da sombra superior e o preço mínimo tá então o candle tem essas quatro informações mas como que a gente usa isso a nosso favor pra fazer dinheiro no mercado financeiro aí é que tá existe existe um conjunto de fatores que nos levam a esse entendimento eu vou voltar aqui pro gráfico diário e o que que eu tô mudando aqui quando eu olho pra um gráfico diário cada candle vai representar exatamente um dia um dia apenas se eu colocar em um S uma semana cada candle vai representar uma semana então com base nesses desenhos que o mercado forma eu começo a identificar alguns padrões e algumas possibilidades e probabilidades então eu sei que existem alguns desenhos específicos que quando aparecem representam algo então eu posso identificar que por exemplo uma cunha de alta uma cunha de alta é quando o preço ele faz isso ele sobe você tá você tá vendo um movimento de alta né aqui é um movimento de alta e de repente você tem isso aqui ó o preço sobe desce sobe desce ele vai estreitando vai estreitando 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 e a gente já tem uma probabilidade em torno disso de como essa situação pode ser revertida que é assim então eu sei que quando eu tenho esse movimento aqui é chamado de na verdade eu desenhei um pouquinho errado o certo seria ser mais pra baixo aqui tá o certo seria ser mais assim são duas linhas apontando pra baixo então o preço oscilou aqui foi oscilando e daí de repente pum ele rompeu pra cá então eu sei que quando eu tiver justamente esse movimento assim o movimento estreitando 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 apontando pra baixo a maior probabilidade é de acontecer isso então o que eu faço eu observo esse movimento aqui acontecendo e eu já pego e quando a primeira possibilidade de rompimento eu compro o ativo e quando ele sobe eu vendo entende então existem vários formatos que eu posso observar dentro desse mercado existem também claro citei só um aqui do meu jeito que existe a cunha de alta existe a cunha de baixa a gente tá vendo um movimento de baixa por exemplo daí de repente o preço começa a magicamente fazer isso e estreita 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 até que o movimento perde força e pum ele sai fora então a gente consegue até traçar algumas linhas aqui e o preço sai então eu vejo a probabilidade de rompimento eu vendo aqui pra depois recomprar lá embaixo então com isso é que a gente vai observando o mercado como que eu sei se o mercado tá em fase de alta ou fase de baixa bem simples a alta ela é caracterizada por topos e fundos ascendentes o que isso significa eu vou ter uma formação aqui depois outra aqui outra aqui outra aqui e assim sucessivamente tá então esse topo aqui é maior do que o anterior se tiver um topo anterior esse topo aqui obrigatoriamente é maior do que esse e esse daqui maior do que esse então eu tenho uma característica de topos e fundos ascendentes os fundos também né esse fundo aqui ele é mais alto que o fundo anterior esse fundo aqui ele é mais alto que o fundo anterior e assim sucessivamente então assim que eu identifico um movimento de alta e cada candle também ele vai ter aí uma história que é contada dentro dele por exemplo eu vou explicar aqui um tipo de candle que ele é proporcionalmente raro mas ele traz informações bem claras de como o mercado funciona são os candles doji o candle doji ele tem um corpo bem estreitinho aqui por exemplo é um candle doji tá vendo o corpo real dele é bem estreitinho aqui é um outro candle doji na verdade o ideal doji é que ele tenha a abertura e o fechamento bem próximo um do outro então a gente tem aí quatro tipos de candle doji seria legal depois desenhar retinho mas tudo bem você imagina que eu estou desenhando reto tá então a gente tem o doji quatro preços que é esse daqui a gente tem o doji pernas longas o doji dragão voador e o doji lápide o doji quatro preços e o doji pernas longas eles mostram uma indefinição do mercado então toda vez que esse candle aparece a gente não faz nada é mais ou menos isso porque o mercado está mostrando indefinição e você não opera no meio da definição então se o mercado está indefinido você não faz nada então tanto o candle doji quatro preços quanto o candle doji pernas longas que ele vai ter uma sombra máxima uma sombra mínima pequenas e é claro que esses quatro tipos de candle não importa a cor tem alguns que vai importar tem outros que não então o que acontece esses candles aqui aparecendo você não toma ação nenhuma agora esse candle aqui o dragão voador até pelo nome forte dragão voador enfim ele já indica que o preço ele vai subir então existe uma alta probabilidade de alta após esse candle então de repente você está vendo aqui o preço está caindo 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 daí de repente aparece esse sem vergonha aqui esse dragão voador não significa que vai reverter totalmente a tendência e de agora em diante é só alta mas significa que no mínimo você vai ter uma alta um pouquinho mais expressiva em relação aos movimentos anteriores provavelmente a gente está falando de estatística e não de certezas absolutas então você trabalharia trabalharia comprando aqui para vender em uma possível alta então do mesmo jeito que a gente tem o dragão voador a gente tem a lápide e o que a lápide lembra? lembra a morte lembra o fim da vida então de mesmo modo a lápide ela vai indicar para a gente que se você está vendo um movimento de baixa e tem uma lápide aqui é mais baixa que está pela frente então você vai trabalhar vendendo para depois recomprar então é uma continuidade de movimento se tiver em alta e você vê uma lápide é uma reversão então o preço vai continuar vai virar e vai provavelmente durante um tempo ele seguir em baixa então existem vários outros tipos de candle vários outros tipos de formação e essa daqui é só um básico do básico para você entender o que é e como funciona o mercado tá certo? então se esse vídeo aqui já te ajudou deixa um like nele que isso já ajuda para caramba na descrição o link do meu treinamento completo e também o link da Binance para você se cadastrar muito obrigado e até mais